O rei Davi, quero te louvar Minha alma canta-te, Senhor, em adoração Digo este louvor Majestade Santa Meu prazer te dizer Te amo, ó Senhor Em adoração Eu me levante Tu és como um rio Rio de águas vivas Flui dentro de mim És manancia Fonte inesgotável Traz vida ao coração Como o rei Davi Quero te louvar Minha alma canta-te, Senhor, em adoração Digo este louvor Majestade Santa Meu prazer te dizer Te amo, ó Senhor Fonte inesgotável Te amo, ó Senhor Traz vida ao coração Como o rei Davi Quero te louvar Minha alma canta-te, Senhor, em adoração Minha alma canta-te, Senhor, em adoração Minha alma canta-te, Senhor, em grande louvor Magestade Santa Minha alma canta-te, Senhor, em adoração Como o rei Davi Quero te louvar Minha alma canta a ti, Senhor Em adoração Tigre é de louvor Majestade santa Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Meu prazer é te amo, ó Senhor